A criação de um poupa-tempo municipal é proposta pelo vereador Digão junto com Bilili de Ângeles para promover agilidade em processos em alguns setores da prefeitura onde há morosidade. O que seria esse poupa-tempo municipal? A pessoa entra com uma planta no planejamento, que hoje demora seis meses, oito meses para aprovação, às vezes um comunique-se ou algo parecido, entra com o projeto, só depois de seis meses, um ano, que esse projeto fica pronto e depois disso que a pessoa vai poder fazer a construção. Então a prefeitura teria um banco de dados, a pessoa entra com a documentação, uma planta ser aprovada, ela tem 30 dias. Dentro desses 30 dias, tem alguns setores, o cadastro, cadastro imóveis, a questão do protocolo da prefeitura, tem que ir em um prazo curto de 30 dias. Digão voltou a fazer crítica sobre a terceirização do atendimento em saúde, principalmente em relação à empresa essencial. A picareta que veio de outro estado, veio de outro município, veio fazer a gestão aqui no município de Itaubaté, vereador Salvador Soares. Prefeito, gosta ou não gosta, eu vou falar isso. Uma empresa envolvida com um monte de tramói em outros municípios, bem desbloqueado. Tá aí, ó. Aí fala-se que hoje foi colocado tantos médicos. Na campanha e durante o percurso, nós tivemos algumas vezes questionando o secretário de saúde, quantos médicos teria lá? Não, é 10 médicos. Hoje, vereador Salvador Soares, são 5 médicos, 5 médicos, na porta de entrada. 5 médicos. E ofereceram o mínimo para esses servidores, a metade do valor que recebiam por plantão. Como que a saúde de Itaubaté vai melhorar? Se você, de 900 reais, você paga 500, 600 reais.